Fala sucesso, tudo bem com você? Que bom te encontrar mais uma vez, mais um episódio, sempre uma pessoa muito legal, muito relevante, uma conversa inspiradora pra você nas redes sociais, também na nossa TV Brasília e na nossa rede Clube FM Brasil, por todo o país, 37 emissoras espalhadas aí e você acompanha os cortes também. Hoje vou bater um papo com um empreendedor, uma história de sucesso, uma história de superação e com certeza vai te ajudar, vai te inspirar muito. Senhoras e senhores, estamos recebendo aqui meu amigo Geleia! Gostei, gostei. Como é o nome disso mesmo? Tem um nome, é. No rádio tem um nome. Estante replay. Pronto, não vou tentar repetir esse nome, porque eu não sou maluco. Eu não sei se é um nome. Bem-vindo, Geleia! Ah, que privilégio, né? Que prazer estar aqui. Pô, que legal quando me falaram e eu falei, cara, que incrível. Bom, privilégio total estar aqui e vamos ensinar alguma coisa pra esse povo. Muitas lições. Muitas, aí tem muita, viu? Né? Ah, umas 10 horas nós vamos ficar aqui? Rapaz, por mim tá fechado. Eita! Deixa eu entrar no iFood aqui então, já vou pedir um Geleia pra nós. Pronto, exatamente. Como é que começa essa história? Começa no Gama? História começa no Gama, há 19 anos atrás, eu com 29 anos, quase 30, um cara desempregado. Nunca tinha empreendido? Não, eu empreendo desde os 11 anos de idade, né? Certo. Já fui engraxate, já vendi jornal, vigiei carro, vendi algodão doce, eu já vendi bambolê, cara. Sabe o que é bambolê? Vocês estão em casa e sabem o que é bambolê? Já vendi bambolê, eu tinha 15 anos e eu virei um fabricante vendedor de bambolê. Você fabricava? Fabricava, tava numa novela, bambolê. Sim. E aí eu vendia jornal na feira e eu vi um cara vendendo bambolê, rachando de vender bambolê. Aquilo era o quê? PVC? Aquilo era uma mangueira. Uma mangueira. Uma mangueira de obra e uma fita. Então você comprava uma mangueira de obra numa loja de material de construção. Colorida? Não, preta. Na época era preta? A mangueira era preta, normal. E aí você comprava uma fita no armarinho. Hoje eu não sei nem se existe isso, mas armarinho eu chamava. Aí você pegava e enrolava. Eu comprei um do cara e desmontei. Falei, cara, é um pedaço de madeira, dois pregozinhos. Eu tinha 15 anos. Falei, cara, e assim, sei lá, se o dinheiro fosse de hoje, se eu vendesse ele a 10 reais um bambolê, vou dar um exemplo, ele me custava um real. Certo. Era surreal. Meu irmão, um mês, arrebentando, vendendo, só que daqui a pouco tinha muita gente vendendo, baixou o preço. Foi a primeira lição que eu tive. Lição do bambolê, tem que rebolar. Tem que rebolar. E aí você, tudo que é muito fácil de copiar, vão te copiar. É a história da barreira de entrada baixa. É fácil de entrar. É fácil de entrar. Então daqui a pouco, eu não lembro quando era o preço do bambolê. Mas se eu hoje ele custava 10 reais no primeiro mês. E estava legal? Não, vendia muito bambolê. Aí começou a aparecer de 5. De 5, de 4, de 3, depois de 2. Aí já não fazia mais sentido. Então com 15 anos já aprendi que eu precisava fazer coisas mais difíceis. Então, mas com 29 anos, depois de ter sido taxista, DJ, ter feito excursão, eu cheguei aos 29 anos falido, sem dinheiro. Caramba. Bonito, né? Continuava bonito. Tá filmando? Eu sempre fui assim, meio bagunçado. Meio desprovido de beleza, tá? Não era feio. Só era meio desprovido de beleza. Alternativo. Sem estudo. Caramba. Eu cheguei com 29 anos ali, numa geração que meus amigos, os que não morreram, viraram funcionário público, né? Tem isso. Você é criado em uma cidade satélite, Valgama, pessoas bem humildes. Ou você morre pela bandidagem, pela polícia. Ou você virava funcionário público. E eu, nenhuma coisa nenhuma, eu estava vivo, mas sem estudo. Aí eu comecei um cachorro quente. E aí começou a história do Geleia Burger. Então, isso começou há 19 anos atrás. E foi um sucesso logo de cara? Logo de cara, não. Foi o primeiro erro. A gente errou no ponto, errou no local, a gente errou nisso aí. E aí eu descobri que é muito interessante quando você não tem instrução. As lanchonetes do Gama eram todas num setor. E eu aluguei uma loja num setor que não tinha nada porque eu disse, aqui eu vou arrebentar. Porque aqui não tem ninguém. Não tem opção, tal, concorrência. Concorrência. Aí foi o primeiro erro que eu descobri, assim, nesse pós... Eu já errei muito no comércio, mas ali com a alimentação. Então, eu errei nesse primeiro momento. Mas eu descobri rápido que eu tinha errado. Mas eu acreditava no meu produto. Eu acreditava no que eu apresentava de diferente. Então, eu busquei um outro ponto rapidamente. E aí a gente mudou de local. E aí foi um sucesso. Com seis meses eu tinha 15 colaboradores. Caramba. Muito louco. Com um ano eu vendia 500 cachorros quentes num sábado, 500 cachorros quentes num domingo. Vamos então para a primeira lição. Você diria que para quem vai empreender, principalmente nesse segmento, o ponto é fundamental? Eu fiz um curso em São Paulo. Paguei uma grana em 2014. E era sob escolha de negócios de sucesso. Naquela época não tinha internet. Então, você tinha presencial. E o cara passou um dia e falou assim, hoje eu vou passar um dia com vocês. Nós vamos estudar os quatro P do segredo de um negócio. O primeiro P, um falou uma coisa, o outro ele ponto. O segundo P, ponto. Ele passou uma hora para dizer que os quatro P que a gente ia conversar naquele dia era sob escolha de ponto. Meu irmão errou no ponto, já tem 90% de chance de dar errado. Então, a primeira lição é, acerte o ponto que tem, não que você vai acertar no seu negócio. Mas a chance de dar certo já é bem caminho andado. Aí, logo de cara, nesse ponto novo, a coisa andou, você já com vários colaboradores e tal. Mas naquele instante você vendia o quê? Cachorro quente, hambúrguer e tal? Eu vendia cachorro quente, hambúrguer e crepe. E para esse ponto novo, eu implementei o almoço. Depois eu implementei o sorvete, porque tem uma máquina de sorvete express, igual a do Mac, igual a do Girafa. E aí, daqui a pouco, aí eu, de manhã, tinha um fluxo de gente que passava, eu botei cafezinho, coxinha, salgadinho. E daqui a pouco era uma mercearia, né? Aí eu não tinha identidade, era um problema. O cara ia à noite, queria comer uma coxinha. Não tinha mais a coxinha, porque a coxinha era só de manhã. O cara ia de manhã querendo comer um hambúrguer. Putz, a chapa estava desligada, porque eu só ligava a chapa à tarde. Aí eu coloquei só almoço. Aí eu coloquei almoço também. Aí o cara ia à noite, queria comer a comida que tinha comido no almoço. E virou uma bagunça. Eu não tinha identidade. Chamava Dog do Gelé, mas eu queria vender cartão telefônico. Vendia muito, tinha um orelhão do lado, ajudava. Você não tem ideia. Vendia muito cartão telefônico naquela época. Aí meu filho está assistindo, os amigos dele falam assim, o que esse tio está falando, né? O que é isso, cartão telefônico? Cartão telefônico. Então pesquisa na internet, você jovem. Vocês vão descobrir. Vocês vão descobrir o que é. Nós somos do tempo, na verdade, da ficha, né, Gelé? Da ficha, nós somos da ficha. É, o cartão já era uma inovação. Já era uma inovação. Aí eu não tinha identidade. E aí foi um problema, comecei a criar um problema. E aí eu falei, vou mudar. Aí eu precisei ter coragem. Eu enxerguei que eu precisava de uma identidade, eu tive a visão. Mas eu precisava de coragem para mudar. Por que é coragem? Pô, peraí, você vende coxinha, você abre de manhã, vende café, leite, de repente você não vai vender mais? E estava indo bem, né? E estava indo bem financeiramente. Não, eu preciso colocar a comida o dia todo, eu preciso tirar a comida. Então ali, já no terceiro ano, aí eu dei uma remodelada. Tirei um monte de coisa do cardápio, parei de vender coxinha e tal, aquela coisa toda. E aí eu falei, agora eu vou vender cachorro quente, tirei o crepe, vou vender cachorro quente e hambúrguer. Cara, eu vi o meu movimento despencar. Eu vi pessoas chegarem para almoçar, não, não tem mais comida. Aquela frustração. É como assim, o cara chegava à noite e queria um crepe, não, não tenho mais. Eu precisei de coragem. Mas eu descobri depois que aí eu uso isso, eu uso muito essas três frases, três palavras. Visão, coragem e competência. Mas eu tive competência para fazer um bom cachorro quente. Era diferente. Era diferente. Para fazer um hambúrguer legal e ter um atendimento diferenciado que meus concorrentes tinham. Aí juntou a visão, a coragem de mudar e a competência. E aí... Mas, Jelé, é muito legal ouvir isso de você, que é uma história de sucesso, um case importante para todos nós. Porque se aplica em outros segmentos também. Vou falar, por exemplo, da música. Às vezes acontece de um artista, ele está muito bem, por assim dizer, numa situação local. Ele se apresenta nas casas da cidade, ele tem uma agenda sexta, sábado e domingo. Aquela coisa ali que para ele está girando e tal. Ele tem o sonho de ser nacional, de estar em grandes palcos e tal. Mas ele tem aquela receita. Só que para o próximo passo, aí ele tem que ter a coragem. E muitas vezes, dar esse passo dá medo. Então, eu estou dando esse exemplo da música, porque na verdade se aplica em qualquer negócio. Qualquer um. Qualquer história, o próximo passo requer coragem, né? Porque é uma zona de conforto que você tem que sair, né? O cantor já se vê cantando para multidões. É, mas... E a coragem? E a coragem para viajar? Eu entendo um pouquinho de música. Não que eu sou músico, eu entendo de negócio de música. E aí o cara vai ter que mudar. Sim. Mudar até de... De cidade, às vezes. De cidade, mudar de... Ele canta quando ele muda de... Canta pagode? Estilo. Estilo, estilo. E aí assim é qualquer negócio. Aí alguém vai procurar, ó, vem cantar aqui não, agora não estou cantando mais aí e tal, né? O cara é um cantor de casamento, um cantor de baile, digamos, né? E tem aquela receita. E tal, e daqui a pouco você chama o cara e fala, não, agora eu não faço mais baile. Todo negócio tem esse momento. Tem esse momento. E quando foi que você falou assim, caramba, deu medo, mas deu certo? Então, com quatro... Tem uma história bem legal que você precisa escutar conselho, tá? E você precisa olhar qualquer negócio de fora e você precisa olhar ele sem você. Você tem que imaginar o seu negócio assim, morri amanhã. Como é que vai continuar o meu negócio? Eu já com quatro anos, que eu saí de uma situação de não ter dinheiro pra... Eu vendi o almoço pra comprar janta, literalmente. De repente eu tinha 20 funcionários, quatro anos de negócio, carrinho novo, já viajando, a loja indo bem, muitos funcionários sendo referência na cidade. E eu, de repente, eu falei assim, tô estressado. Não aguento mais isso aqui. Isso aqui não é pra mim. Já dá muito trabalho, cliente, funcionário e tal. E aí, bem interessante, que a minha irmã fazendo faculdade de administração, me liga pra mim e fala assim, eu preciso fazer um trabalho da faculdade. Eu posso fazer na sua loja e tal, enfim. E vai te ser uma consultoria pra você. Falei, tá bom. Ela foi pra dentro da minha loja comigo, dentro da minha loja. E a minha irmã, com duas horas lá dentro, me chamou e falou, irmão, você vai morrer. Você vai ter um ataque cardíaco. Cara, tem muita coisa errada aqui. Processos? Tudo. Processos, centralizador demais. Achava que todo mundo era burro e eu que era inteligente. Que aquilo não funcionava sem mim. Apego. É. Ignorância, sei lá que nome que dá. E ela falou assim, eu tenho uma proposta pra te fazer. A gente vai passar uma semana aqui, ela e mais quatro colegas de faculdade, fazer um curso de administração e eu vou te dar alguma dica. Mas a primeira coisa, você vai ver a sua loja amanhã, sábado. Você vai vir fazer algumas coisas e cinco e meia da tarde você vai sair da sua loja. Você só vai entrar nela meia noite. E você vai ficar ali do outro lado da rua olhando. Você tá maluco? Isso não vai funcionar. Isso vai virar um caos. Ela falou assim, faz o teste. E nós não vamos estar aqui dentro. Eu vou estar te acompanhando. Eu não vou estar aqui no seu lugar. Eu falei, mas você vai ficar no meu lugar? Ela não. E aí ela montou um esquema. Segunda, terça, quarta e quinta ali mais ou menos e tal. A gente deixou pra outra semana e a gente mudou algumas coisas. Delegamos algumas funções. E eu tive um dos dias mais incríveis da minha vida. Eu vi a minha loja rodar sem mim. Rodar melhor do que comigo. Olha que interessante. E eu sem estraiz. Aí eu arrumei um outro problema. Que eu falei, agora eu posso ter cem lojas. Cara, e foi aí que a gente comecei a aprender um pouco mais sobre gestão. E aí eu fui estudar gestão. Aí eu fui estudar muito. Fazer cursos, treinamentos, livros. E aí eu com seis meses depois já tava abrindo a segunda loja. Porque eu falei, ah, eu posso. Eu dou conta de administrar isso sem estar dentro. E antes desse período, eu acordava, saia de casa oito horas da manhã. Voltava cinco pra tomar um banho. Cinco e meia, saia de novo. Só chegava duas da manhã. Eu era o cara que fazia compra. Porque ninguém podia fazer compra pra mim. Só eu sei comprar um tomate. Só eu sei comprar um alface. Só eu sei pesquisar as melhores ofertas. Só eu, só eu, só eu, só eu. Eu achava que eu sabia tudo. E aí eu fui delegando, delegando. Daqui a pouco eu me vi com o tempo de abrir outras lojas. E de pensar no estratégico. E de pensar no estratégico. Que faz toda a diferença. E pra quem tá começando, seja pra quem tá começando, ou seja pra quem tá gigante. Alguém tá fazendo melhor do que você. É só ir lá e ver. Vamos falar de futebol? Flamengo acertou a mão no estratégico, na administração. Os outros times tão fazendo o quê? O que o Flamengo fez. Meu Vasco lá na quinta divisão quase. Mentira. Lá na segunda. Vai seguir o mesmo caminho. Então alguém já tá fazendo. E aí quando você tá fora do negócio, sobra tempo pra isso. Pra você olhar o seu concorrente. O que esse cara tá fazendo? O que esse cara tá cheio? O que esse cara vende mais do que eu? Aí se você tá dentro do negócio, como é que você vai ver? Impossível. Impossível. No ramo da alimentação você só vai conseguir se você sair de casa, pegar o seu carrinho, ir lá no seu concorrente, sentar, fazer um pedido, comer, pra você entender. Eu costumo dizer o seguinte, faça tudo isso e ainda pergunte. Como assim já? É, pergunte pro seu concorrente. Meu irmão, o que você tá fazendo? Ou não? Você já tem. Certo. E aí, e é comprovado, tá? Pessoas de sucesso gostam de falar do sucesso dela. Então você vai achar um ou outro, o Zé Mané, que vai virar as coisas pra você. Mas no geral o cara vai dizer, chega aqui que eu vou te contar. Eu faço isso. Isso é comportamental. 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 Eu tava falando pra ela que eu tive uma ideia aqui, pintou uma ideia, eu fui pro Rio e São Paulo, e eu cheguei pros caras e falei, quero fazer o que você tá fazendo. Como é que você faz? E sabe como é que eu fui recebido lá? Com honra. Caraca, eu te sigo. Eu falei, nenhum que eu quero fazer. Eu te sigo, cara, que legal. Você vai vir aqui. Eu vou aí. Eu quero aprender. Ah, Guia, pensa grande. Não adianta querer inventar a roda nos negócios. Não adianta. Já inventaram esse microfone, já inventaram esse cabo, inventaram essa televisão, já inventaram a caneca personalizada. Esses dias eu até falei uma frase que atribui ao Steve Jobs, e é claro que a gente não deve levar ela a ferro e fogo, porque tu tem a entrelinha, e a gente tá falando do Steve Jobs, que é o cara que mais inovou nos últimos 50 anos, talvez. Mas ele falou o seguinte, que é melhor você copiar o bom do que inventar o ruim. Pronto. Pronto. É isso. É isso. Simples assim. Simples assim. E não dá, cara. Não dá, não dá pra você querer inventar a roda. Não dá. Tem muita gente querendo inventar a roda. Então espera. Mas nesse momento, aí a coisa já deu certo e levou ao que tá hoje, ou teve algum percalço no meio, você teve que recalcular a rota? Não. Várias vezes eu tive que recalcular a rota. Por quê? Falta de conhecimento, falta de um histórico familiar, por exemplo, de empreendedorismo, falta de ter um conselheiro, que hoje chamam de mentor. Hoje eu tenho vários mentores, hoje meu mentor principal é a minha mulher, né? Que legal. Parabéns. Muito legal. Eu planejo tudo e pergunto pra ela, eu vou toda empolgada, ela... Eu acho que não. Minha mulher é assim também. Eu acho que não. Eu acho que não é por aí, não. Eu sou muito mais emoção do que ela. A razão. Eu tenho o lado da razão também, mas ela é muito mais que eu. Eu sou razão zero. É. Porque a gente se empolga com a coisa, né? Eu comecei um projeto novo agora, de rodízio de mini hambúrguer, aí os caras me perguntando, Ih, Jalea, demorou quanto tempo pra planejar isso e estudar? Eu falei, três horas. Cara, e aí? Deu lucro? Vai dar lucro? Eu falei, não sei. Daqui 30 dias eu te digo. E aí? Tá rodando? Estourado. Bombadíssimo. Coisa assim... É por isso que tem que ter os dois lados, né? Do cara que é rápido, vai e faz, Mas e uma pessoa que chega e fala assim, Ó, legal, mas dá uma segurada aqui e tal, né? Eu tô expandindo o rodízio. Comecei ontem numa segunda loja, daqui 10 dias numa terceira, mas 10 dias numa quarta. E aí fui tudo empolgado pra reformar uma loja minha, que eu ia colocar também. E aí cheguei em casa, ontem, todo empolgado. Amor, tá aqui, vamos gastar tanto. Porque ela é meu financeiro também, né? E tal, e vai ser assim, 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 assim. Ela disse, Ok, pra loja 1, 2, 3 e 4. Pra quinta loja, ela falou assim, Eu acho que essa loja já deu. Eu acho que tem que fechar essa loja. O quê? Cara, aquilo pra mim é como se fosse um balde de água fria na hora. Aí ela muito sabe, ela para por aí, e depois me manda os números da loja pro WhatsApp. Aí a adrenalina já baixou? Fui dormir, acordei hoje, e falei, você tem razão. E nesse lado do quê? Me ajuda a entender, pra gente ensinar quem tá em casa, e eu quero aprender também. Você acha que pega mais o quê? O ego de, de repente, voltar atrás. O apego emocional no sentido de, Poxa vida, usei tanta energia, e tanta coisa tá envolvida, ou tem alguma outra razão que faz, às vezes, a gente ficar cego e se apegar a algo que não tem mais por que continuar? Vamos lá. A gente tem três cenários. A gente tem um cenário do cara, a gente tá ensinando pra alguém. Vamos lá. O cara não tem mais dinheiro, o nome dele tá sujo, ele não tem mais a quem pegar. Então, esse cara fecha essa loja ou não? A gente tem o segundo cara, que ele, se fechar, não muda nada na vida dele. E tem o caso, do meu caso, por exemplo, que eu posso fechar a metade das minhas lojas e não muda nada. Então, vai lá. No meu caso, em específico, é o ego. Tantas lojas. Poxa, vou fechar uma loja? Como é que pode? O cara vai falar, ah, o Geleia fechou uma loja ali. Então, no meu caso, é o ego. Que é a coisa mais normal no empreendedorismo, né? É. Só que tem cara, que ele não tem o que fazer. Eu fui numa creperia de um conhecido, o cara foi na minha loja me prestigiar, me falou da creperia dele, eu fui lá conhecer a creperia dele. E ele tá do lado de um vizinho, cara, que tem um som, um rocar, o cara é insuportável lá. Falei, cara, pelo amor de Deus, você precisa sair daqui, cara. Isso aqui não dá pra você. Cara, o seu creper é maravilhoso. Mas esse lugar é horrível. Ele falou assim, Geleia, eu não tenho mais nome, eu não tenho mais dinheiro, eu não dou conta de sair daqui. Então, você pode me ajudar? Ele falou, não, tudo bem, estamos pensando em uma outra estratégia. E aí, eu tô ajudando ele lá, tô dando uma consultoria pra ele, a primeira coisa que eu fiz, foi, eu procurei o dono do rocar. Falei, cara... Ajuda aí. Eu falei, cara, você precisa ajudar esse cara, bicho. Ah, mas você já baixa a cara. O seu movimento só começa que é 11 horas da noite. Eu fui lá 9 horas, tava insuportável. Bicho, baixo o som, D é... Não sei se você sabe o que é rocar. Rocar é um lugar que o povo fuma na Arguilê e tem música altíssimo, o som é muito... Como se fosse uma boate. E não tem isolamento acústico, não tem nada, e já tá começando a funcionar. Então, assim, é... Então, tem esse cara que não fecha o negócio porque ele não tem como fechar. Certo. Simples assim. E aí, tem um cara também que não tem nada que mude o negócio dele. Já acabou. Ele não tem dinheiro, ele não tem nome, é... O produto não é bom, e ele... Acabou. E aí, ele continua insistindo. Tem hora que, mesmo não tendo nada, ele precisa ter coragem pra dizer, eu vou fazer outra coisa. Nem que seja trabalhar pros outros de novo, me restabelecer, porque cada dia que passa fica pior. Qual é o normal? Tô dizendo de mim. Teve um momento na minha vida, 2015, 2014, que eu devia um milhão e meio. As pessoas perguntam, como é que você conseguiu dever um milhão e meio? Colocando mãe, sogra, cunhados, irmãs, todo mundo no meu negócio. Na operação. Sendo meus avalistas, me emprestando dinheiro. Cara, e aí... Só que tem um momento que acaba, essas pessoas não aguentam mais, não tem mais como te ajudar. Eu costumo dizer o seguinte, se você tem sete irmãos, funcionário público, igual eu tenho, que gosta de você e que põe a mão no fogo por você, meu irmão, vai arriscando. Mas você conhece alguém que tem sete irmãos, que apoia um irmão? Muito raro. Cara, é muito raro. A minha família sempre me apoiou. Sempre acreditou na minha conversa, na minha lábia, no meu sonho, e entraram comigo e daqui a pouco não podia sair, porque o cara já estava por aqui junto comigo. O nome dele estava em todos os bancos, entendeu? Em todos os contratos, porque eu falava, agora vai dar certo. Visão. Coragem. A competência era a menor que tinha, né? Mas aí, então assim, a gente avançou um pouquinho na cronologia, mas serve de lição. Sim. Existe uma coisa chamada risco calculado em qualquer negócio. Isso precisa ser visto. O que é risco calculado, Jalé? Me ensina, então vou ensinar pra você. Vou montar esse negócio. E se ele não der certo, você está envolvendo quem? É só você? É esposa? Pai? Mãe? Irmão? Amigo? Filho. Filho. Se isso não der certo, como é que fica a vida da sua família? Não tem um gato pra puxar pelo rabo, é um cenário. É um cenário. Ah, não, Jalé, eu tenho uma casa aqui, eu vou colocar, vou vender ela e vou colocar no negócio. Ok. Mas isso não der certo. Você tem dinheiro pra pagar aluguel em quantos meses? Então as pessoas precisam fazer essa conta. E qual é o maior problema do Brasil? Você estuda pra ser médico, pra ser advogado, pra ser tudo, arquiteto, biólogo, professor, tudo. Menos pra empreender. A gente não tem na sala de aula educação financeira. Não. A gente poderia ter educação financeira apenas séria, segunda, terceira, quarta, sei lá. E mesmo aquela conversa, né, Jalé, do dia a dia mesmo, então tem menino, menina, tal, que o pai para e fala assim, ó, fala de lavoura, ou então fala de futebol, ou então fala de política. Mas quantos pais param e chegam assim e falam assim, filho, vamos falar sobre finança? Quantos fazem isso? E tem que ter essa educação, né? Precisa ter essa educação, precisa ensinar, porque eu faço, eu tenho filhos de dois anos, essa conversa com ela é só bem diferente, mas tem de doze, tem de quatorze, tem de vinte e dois. E aí eu tenho uma conversa que meu pai não teve comigo, porque não tinha condição. Meu pai só falava assim, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Eu pergunto para os meninos, para quê? Por quê? Por que que você quer comprar isso? E aí eu fico tentando, o dinheiro já existe, o dinheiro já está aqui, mas vamos ver. E a gente pode fazer o que com esse dinheiro? E aí é uma conversa bem difícil e eu tenho com eles o tempo inteiro. Meu filho falou para mim que faltava trinta figurinhas para completar o álbum dele agora e me pediu dinheiro para comprar lá, não sei quantos pacotes de figuras. Eu falei, quantas repetidas você tem? Ah, cento e cinquenta. Eu falei, filho, vem cá. Ah, não, mas não tem mais onde trocar. Tem. Não, na escola não trocam mais. Tem. Papai vai te ajudar. Cara, e foi incrível que eu parei o que eu estava fazendo, sábado à tarde, fui para um local lá no Gama onde troco a figurinha e ele praticamente completou o álbum dele. Ainda sobrou figurinha. Eu falei, agora, quanto é que custa uma figurinha? Ele é oitenta centavos. Você vai vender por quarenta centavos a que sobrou. E ele saiu de lá com o dinheiro. Eu, graças a Deus, tenho tempo de fazer isso com meus filhos, mas a maioria dos brasileiros não tem. Então, aí o cara quer empreender depois de velho. Ou jovem. Aí ele não teve educação financeira. Ele não tem exemplo. Ele também não pergunta. Ele não pergunta. Hoje eu tenho mil e duzentos alunos no Brasil inteiro que eu dou consultoria, mentoria, dicas de passagem de graça. Tem uns grupos de WhatsApp onde eu dou dicas todos os dias e eu pego na mão do cara mesmo. E eu costumo dizer lá, é muito raro o cara me procurar para abrir um negócio. Agora, meu irmão. Depois que a vaca já está ali. Está lá no brejo. Eu vou dizer a coisa para você. 90% que me procura para ajuda e eu falo, vamos lá. Quanto é que você vende? Aí eu começo pela venda bruta. Aí eu, quanto você vende na sua loja? X. Quanto é a sua despesa em casa? Quanto é a sua prolabora? Não, não tiro nada, não. Aí eu falo, ah, então tá. Quanto é que paga de água, luz, telefone, aluguel, pressão de carro? Aí dá 15 mil. Eu falo assim, você não tem prolabora? Não, seu prolabora é 15 mil. Você está tirando da empresa. E vou dizer para você, na maioria dos casos não tem muito o que fazer. cara, é uma raridade alguém. Olha, eu conheci mais de 200 caras que se inspiraram em mim para abrir uma hamburgueria. Nenhum até hoje. Nenhum me procurou antes de abrir. Ô, Geléia, acontece uma outra... É muito doido. É muito doido. Acontece também uma outra coisa nesse teu segmento. A gente já está pulando um pouco de etapas na nossa conversa. De repente, assim, a pessoa te admirar, te seguir, te elogiar, achar que o que você faz é muito incrível, tal, etc, etc. E é mesmo, você está de parabéns, né? Inclusive, agora há pouco falou de forma modesta da competência, mas você é super competente. Mas acontece assim, do cara falar, falar, tal, e na hora que ele vai fazer, ele vai e faz tudo diferente, porque na hora que ele tem o poder na mão, ele fala assim, não, mas eu tenho esse feeling aqui e aí a vaca vai pro... Acontece isso também ou não? Acontece. O cara me contrata em consultorias pagas, inclusive, porque tem cara que é o seguinte, o cara gastou 500 mil para montar um negócio dele. Aí quer me ajuda. O cara, o cara que não pode pagar, eu ajudo com o maior prazer. Mas se você teve 500 pau para gastar nesse negócio, vai ter que ter uns 40, 50 para me pagar. Claro. Aí eu vou ajudar o cara. Eu falo, nós vamos trocar essa fritadeira de lugar, vamos trocar, vamos arrumar essa cozinha, sua cozinha tem 10 funcionários, eu vou mudar ela assim, 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 assada, nós vamos ficar com 5 colaboradores aqui. Você vai pegar aqui, esses 5, vou botar para outra área, ou enfim, ou... Aí eu vou dar uma aula para o cara de recursos humanos. E aí eu faço um exercício com o cara. Dos seus 10 funcionários, quem você não contrataria hoje? O A, o B, o C e o D. Ok. Então eu estou te ajustando aqui, você vai diminuindo o quadro de funcionários. Infelizmente, você vai ter que dispensar esse funcionário. Ah, eu não posso, porque ele é a indicação do fulano. Não, porque ele é primo da minha mulher. Não, porque... Cara, eu falo, você está me pagando. Eu estou dizendo para você o que você tem que fazer. Agora, se você não quer fazer, você perdeu o seu dinheiro, você está perdendo o seu tempo. Então acontece muito disso. Às vezes o cara paga por um conselho, paga por uma consultoria, mas não ouve o que você falou aí. E aí? E aí fica muito complicado. Quando é que surge o Geleia como a gente vê hoje? Olha, conselho. 2010, eu já estava na terceira loja, abri em 2004. Aí fui fazer um curso no Sebrae. Amo o Sebrae, de paixão. Indico todo mundo. Qual o dia teve esses dias? O pessoal do Sebrae? Se eu pudesse, eu morava dentro do Sebrae hoje. E as pessoas não procuram o Sebrae. Sabe por quê? De graça. As pessoas dão valor no pago. Porque está lá, é de graça entre as pessoas, porque nossos impostos, o governo federal paga, mantém toda aquela estrutura, e eles são fantásticos. E eu falei para o cara, eu já estava na terceira loja, eu falei que ia abrir a quarta loja no plano piloto. Aí o cara marcou de ir nesse consultor lá do Sebrae. Não, eu vou lá na sua loja visitar. Rapaz, eu quase que ia matar o cara. Ele foi na minha loja no Gama e disse assim, então, você quer ir para o plano piloto? É mais ou menos essa estrutura. Quer? Não, vou melhorar um pouquinho. Então, Flória, no plano piloto, o buraco é mais embaixo. No plano piloto, as pessoas lá, os filhos dos ricos investem em bons restaurantes, em boas lanchonetes, em bons espaços, gastam dinheiro. Negócios de sucesso no plano piloto, geralmente, é um cara que é bem influente, tem muitos amigos e tal, com muito jeitinho. Ele falou assim, meu irmão, você ainda está no gueto aqui. Aí, ele falou uma coisa, mas o que é legal do Sebrae, o cara apontou o problema, mas eu vou te dar uma sugestão. Vai sim, Gama, Santa Maria, Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, vai rodeando. Quando você estiver com bala na agulha, aí você chega, chegando no plano piloto. Eu queria morrer, porque ele disse que meu negócio não estava pronto para vir no plano piloto, e eu achando que eu era o cara. Eu já tinha aberto três unidades, eu já estava duas no Gama e uma em Samambaia, nessa época, e eu quis morrer, mas depois acalmei, pensei, e fui tentando fazer isso. Aí, o pulo do gato. Começou o movimento Food Trucking em São Paulo. E eu sou curioso, a internet, hoje, 2018? 2015. 2015. na verdade, começou a explodir. 2014, no mês de outubro de 2014, eu, influenciado por um amigo, que me falou, vamos lá em São Paulo, vamos ver, comprei passagem, fui em São Paulo. Numa data, ia ter um festival lá de Food Trucking. Quando eu cheguei, eu não acreditei. O estacionamento de um shopping tinha 30 Food Trucks. A menor fila tinha 30 pessoas. Um hambúrguer, 30 reais. Eu fiz uma conta na minha cabeça, eu falei assim, meu Deus. Aí, fiquei na fila, comi, comprei, comecei com um, comecei com outro, daqui a pouco, fiquei até o final do evento, comecei com 5, 6 dons de Food Trucking. Teve um dia, o cara vendeu mil hambúrgueres. Caramba. Eu falei, uau, eu vou ficar rico. Estava no meu pior momento financeiro. Eu tinha 8 lojas na época, 8 lojas, 2014, só que eu devia 1 milhão e meio. Não tinha mais fôlego. Que é aquele momento que você comentou. Eu não tinha mais fôlego. Errando muito, abrindo muita loja, errando a estratégia, pegando dinheiro emprestado para abrir loja. E quando você fala do 1 milhão e meio, desculpa entrar na tua intimidade, a gente está falando de banco ou a gente está falando de particular, agiota? Não, agiota, eu, a última agiota da minha vida foi em 2005 e ele queria me matar e eu falei, eu vou passar para essa experiência, mas não. O cara, o cara tirou televisão da minha casa e vídeo cassete em 2000, eu abri em 2004, foi em 2005. E aí, eu falei, nunca mais eu quero ter esses caras. Não, era 1 milhão em banco e 500 mil em imposto. Eu aprendi que você pode não pagar imposto. Um dia você vai ter que pagar, mas se você se negar, você vai ter que ser preso. Então, eu sempre declarei tudo, mas não estava em condição de não pagar, eu devia 500 mil mais ou menos de imposto, então o nome já estava sujo, eu já não conseguia certidões positivas para pegar dinheiro emprestado e minha família toda envolvida. E o food truck, naquela época, estava 200 mil para montar. Eu fui em São Paulo, fiquei... Vamos fazer um milhão hoje, mais ou menos? 800 mil? Não, um caminhão novo hoje está... Um caminhão novo do meu compreter é 250, uma cabine 150, 500 mil. 500 mil. 500 mil hoje. Faço para montar um food truck zero, igual eu montei na época. Eu precisava de 200 mil reais, eu não tinha um real. Essa viagem para São Paulo foi tão incrível que eu fiquei numa espelunca lá. Era tão ruim o lugar, vou nem falar o nome, nunca mais fico naquele lugar. Mas era muito ruim. Cara, tinha cada barata desse tamanho. Mas eu não tinha mais dinheiro, eu estava sem fogo, mesmo que um monte de loja e tal. E eu tinha, recebido uma instrução de um consultor do Sebrae, falou, você tem quatro lojas dando prejuízo e quatro dando dinheiro. Fecha essas quatro, fica com essas quatro aqui e um dia, quem sabe, se Deus quiser, você der muita sorte, você paga o que você está devendo. A gente está aprendendo com você aqui, está assistindo o nosso podcast, já leia aqui ensinando a gente. Então, essa lição que você recebeu, que você está passando para a gente, é que um negócio doente não pode ser mantido por um negócio saudável, é isso? Não pode, não pode. Se dá prejuízo, corta. Corta, fecha, chora, ah, perdi 200 mil, 310, 20, seja o que for. Tem dois carrinhos de cachorro quente, fala mais barato então? Tem dois carrinhos de cachorro quente, um dá lucro, fecha esse prejuízo, vende, larga o ego de lado. E aí eu voltei, precisando de 200 mil emprestado. Fui no gerente do meu banco, falei, rapaz, eu preciso de 200 mil emprestado. O nome ainda estava limpo, mas, ele falou, pra que, eu falei, rapaz, achei a mina do ouro, falei que ia dar. Ele falou, tem os avalistas, tá em cima? Eu falei, claro que eles estão em cima. Se eu não tiver, eu preciso dar sete, se não der sete eles estão ferrados. Aí ele falou, não, arrumo pra você. Eu falei, pode preparar o documento. Arrumou lá, dois tipos de empréstimo na época, e botando lá, minha mãe, minha sogra, e duas irmãs minhas, com os respectivos maridos, né? Pra pegar 200 mil. Falei, pode botar o nome deles que eles assinam, pode botar o que eu levo, pra eles assinar. Aí vai eu contar a história. Aí fui um por um. Minha mãe foi mole, né? Minha sogra só assina aqui. Aí fui falar com as minhas irmãs, falei primeiro com os cunhados, que são o meu chegado todo. Falei, cara, e tal, 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 tal. E lembrando, foi o seguinte, se eu não der certo, meu irmão, essa casa tua aqui é capaz de ir pra Leilão. Cara, e eu falei, você convenceu a minha irmã. Vai dar certo esse negócio de truque. Eu preciso desse dinheiro. Aí meu cunhado, conversou com a minha irmã, eu conversei com os cunhados, eu conversei com as minhas irmãs, porque eu já não tinha mais cara. E eu vou deixar o contrato aqui pra vocês assinaram do banco. E aí eles assinaram, e eu peguei o dinheiro. Olha que doideza. Foi em outubro, eu estive em São Paulo. Novembro, eu encomendei o caminhão, o caminhão chegava com 30 dias, e o baú, 90 dias pra entregar. A fábrica lá em São Paulo, bombando, marcou de me entregar março. Aí eu fui... Mas tinha alguma carência nesse empréstimo? Ou tinha que começar a pagar imediatamente? Não, tinha carência, tinha carência. Seis meses pra começar a pagar e tal. Enfim, a gente fez o food truck, e aí, cara, isso foi em março de 2015. Eu já tinha 11 anos no mercado. Até abriu o food truck, eu fechei as quatro lojas. Entendi. Fechando, mandando embora o povo e tal, realocando aqui, fazendo acordo aqui pra pagar as contas dos caras. Aí eu inauguro o food truck. Cara, aí valeu a experiência. Os 11 anos que eu tinha, eu coloquei em um caminhão. Eu cheguei chegando. Caminhão laranja, bonitão, tenda laranja, mesa laranja, o food truck todo iluminado, botei refletor por conta e lado. A comunicação visual muito bonita, né? Muito bonita. Aí eu já tinha uma assessoria de segurança alimentar. Então, eu já tinha nutricionista. A gente chegou nos eventos do plano, eu, trabalhando, trabalhava muito nessa época. A minha equipe, todo mundo uniformizado, barba feita. Eu era nutricionista. Meu irmão, o povo. Aí eu lembrei do caso do Sebrae. Quer chegar no plano piloto? Chega chegando. E aí, eu quero fazer um parêntese aqui, ver se você concorda com isso. Eu ouvi uma outra frase também, de uma empreendedora muito grande, que ela disse o seguinte, quando você inova, você pode começar teoricamente pequeno, porque é diferente. Então, o que eu estou querendo dizer isso? Que um caminhão, inovação, diferente. Obviamente, bem armado, bonito, tal, comida boa, mas ele concorre com os maiores fast food do mundo, porque é diferente. Então, o cara está do lado de uma loja, de um fast food internacional, mas vê o teu caminhão, mas ele é inovador. O que é aquilo? E aí ele chega. Por que aquela fila? A inovação pode começar pequena. Pode começar pequena. Mas tem que ser inovador. E nesse ramo. E aí eu já tinha alguns food trucks em Brasília, mas era um caminhão mais velho, era um negócio mais ou menos, os caras que estavam entrando não eram do ramo, a maioria. Entendi. Aí eu chego com 11 anos de experiência. Resultado? Meus produtos nunca acabavam. Os eventos com mil pessoas lá, duas mil, três mil, o gelé não acabava, os produtos, porque quando estava perto de acabar, eu trazia de uma loja. Entendi. Eu tinha estrutura. E eu atendi, no começo dos food trucks, as pessoas demoravam 40 minutos, uma hora para comer, eu entregava em 10 minutos. Porque eu já sabia fazer isso. Sim. E aí, tinha food truck com um cardápio gigante, e eu já vim para o food truck com um cardápio pequeno. E tudo muito gostoso ali, né? Muito fresco e realmente diferente. Uns pães diferentes. Pães diferentes. Uns molhos, né? E aí a gente cuidava, assim, o sanduíche, o pão, tostou demais, jogava fora. A carne passou do ponto, jogava fora. Eu sempre tive essa primícia. Eu conheci isso no McDonald's. Eu trabalhei no McDonald's, quando eu estive 16 anos. No McDonald's existia uma lixeira de desperdício, que era contada. Na minha loja, desde que eu abri, existia a lixeira de desperdício. Processo, né? Processo. Não está... Mas eu preciso saber o que está indo para o lixo. Não ir para o lixo comum. Então, é... E aí a gente chegou chegando. Aí eu tive a visão. Falei, cara, esse negócio vai exploser uma onda. Vou em... Eu com 20 dias no food truck, fila, cheguei em casa, falei para a minha mulher, vamos montar outro food truck. Aí você está maluco. Falei, vamos... Quem vai dirigir? Porque nessa época eu dirigi, eu falei assim, vamos montar. Meu bem, olha os números, olha quanto está vendendo. Ela falou, nossa, está vendendo muito. Meu filho, você está vendendo a mesma coisa que três lojas juntas. Só que lá eu tenho quatro funcionários e eu. Isso vai dar muito dinheiro. Aí ela concordou. Aí eu programei, aí eu com crédito, lá onde eu fiz a caçamba, o carro dividiu para mim quatro vezes. Onde eu faço equipamento, já assinou o carro, dividiu para mim seis vezes. E eu só precisei financiar o caminhão. Aí fui na concessionária, financiei o caminhão, foi bem fácil. março de 2015, eu abri o primeiro. Primeiro de novembro, cara, fila enorme. Eu demorei seis meses para inaugurar o segundo. Antes de inaugurar o segundo, antes de inaugurar o segundo, eu falei, olha, vamos montar outro. Você está maluco? Ela falou, está demorando, vai ficar pronto em abril. Convenci ela. Sabe como é que eu paguei o terceiro food truck? À vista. Baú, equipamento, caminhão, à vista. Comprei à vista. A gente começou a ganhar muito dinheiro. E o melhor, as lojas, aí nós começamos a entrar na mídia. Aí eu contratei uma assessoria de imprensa, a gente cansou de dar entrevista, cansou de sair no jornal. Aquelas lojas que estavam... E o boca a boca também, né? E as lojas que estavam capengando, melhorou. Eu costumo dizer que o food truck nos salvou. Eu fechei quatro lojas, fiquei com quatro, aí daqui a pouco já estava com dois food trucks. Aí eu contratei o terceiro. Aí eu inaugurei, março de 2015 o primeiro, novembro de 2015 o segundo, abril de 2016 o terceiro, em junho de 2016 o quarto. Caramba. Antes do terceiro ficar pronto, sabe como é que eu paguei o quarto? A vista também. Tudo à vista também. Sabe aquele... O dia que inaugurou o quarto food truck, eu não devia um real, nem banco, nem imposto. Zerou tudo. Zerou tudo. Zerou tudo. E ganhando dinheiro. Aí veio a visão de novo. Aí as vendas, vendendo, 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 daqui a pouco eu controlando a venda diária e tal, mês em mês. Quando foi em... em fevereiro, janeiro, fevereiro de 2018, a venda fez assim, Aí eu falei, chuva? Não, nem choveu tanto. Eu vou esperar a março, a venda, eu comparando com o março do ano passado. Falei, a onda vai passar do food truck. Aí começou a abrir umas hamburguerias em Brasília. Foi. umas hamburguerias bacanas. Falei, vou abrir também. Aí em 2018, inaugurei. Uma lapada só. Aí comprei ponto, aluguei e tal, gastei uma fortuna. Águas Claras, Sudoeste e Asa Norte. Abri quatro, três hamburguerias arrumadas. Aí reformei de Samabaya, reformei do Gama. E aí o povo, o food truck caiu, o movimento, mas as lojas dando movimento. Aí eu já tive a visão do que estava acontecendo. Coragem para abrir loja. Aí competência para daqui a pouco já estar com 150 colaboradores. Caramba. Aí é competência. E aí você pensa como é que fica a cabeça. E aí aconteceu um fenômeno. Alguns food truck começaram a fechar. E a gente ficou com tanta moral que assim, a gente era o queridinho dos donos de evento. Então, por que é que é evento? Chamo geleia. Embaixadas. Eu já fiz evento em quase todas as embaixadas em Brasília. E é uma atração assim para os convidados. Eu faço a embaixada americana. Já fiz esse ano. O 4 de julho deles, eu faço duas vezes por ano dentro da embaixada americana. Mas é o pessoal que não conhece hambúrguer. Já pensou. E aí, e sabe o que é legal? É porque ela é uma venda pré-paga. E aí, toda vez que eu mando o orçamento, eles, é... É geralmente uma agência, alguém que está fazendo. Aí fala, pô, mas o senhor está mais alto que todo mundo. Eles não vão aceitar não. Fica tranquilo que eles vão aceitar. Eles me querem lá. Pode ficar tranquilo. E não tem erro. E a gente faz várias embaixadas. Então a gente... O food truck caindo o movimento nas ruas, que é assim, encostava, entupia de gente. Mas as lojas vendendo bem. E... E o food truck sendo o queridinho. Então, para a gente ficou muito equilibrado. E nós chegamos numa situação tão privilegiada, até a pandemia, de... Escolhi evento. Não, vender o menos de 300 hambúrgueres, eu não vou. Ah, estou com um evento aqui bacana, eu fazia conta, eu vou vender 150 hambúrgueres, não dá para ir. E eu me dei o privilégio de nem fazer delivery. Até a pandemia. Eu não fazia delivery. Já lé, por que você não fazia delivery? Eu tenho que contar essa história. A experiência do nosso cliente era muito boa. Porque se ele comesse alguma coisa que não estivesse legal no caminho, na loja, ele reclamava e a gente resolvia. com nossas notas no Google Meu Negócio lá em cima, nossa nota no TripAdvice lá em cima. Aconteceu comigo? Tudo perfeito. Você lembra? Lembro, lembro, lembro. E aí, o que acontece? Eu falei, vou fazer delivery para quê? Aí começa a pandemia. Aí eu estava fora do delivery. Aí eu vou dizer uma coisa para você. 150 mil hambúrgueres mês vendidos, 200 funcionários, de repente, seu comércio está fechado. Zero. Zero. E aí, cara, eu falei assim, percas. Primeiro mês, nós perdemos meio milhão de reais. Perdemos, pagamos. Fora que nós deixamos de ganhar. Mas eu botei uma coisa no meu coração. Eu só pensava nas pessoas que trabalhavam comigo. Falei, férias para todo mundo, quem tem direito, não manda ninguém embora. e vamos cuidar da saúde desse povo. Vamos botar esse povo para tomar vitamina, vamos botar esse povo para comer carne, vamos... E aí, essa era a primeira preocupação. Aí até colocar no delivery e tal, enfim, depois a gente colocou e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Mas aí aconteceu um fenômeno, né, no ramo de hambúrguer. Abriu muita hamburgueria. Tinha cara na internet dando curso para você começar uma hamburgueria em casa. E tem negócios bem legais que começou em casa. Eu tenho um primo no Rio de Janeiro que começou em casa, na frigideira, está lá com 30 funcionários hoje. Começou na pandemia. O contrário também aconteceu, né? É. Algumas ruins. Algumas ruins que já morreram pelo meio do caminho. Mas aí teve demais. Aí não tem jeito, divide a venda. E aí, e aí eu estou a... A gente passou o primeiro ano da pandemia tentando sobreviver. Não mandar ninguém embora, não fechar a loja, foi um trabalho. Não dava para pensar em outra coisa. Não dava para... Ah, tem que se reinventar. Reinventar como? Amigo meu me chamando para comprar álcool em gel, chamando para importar máscara. Outro me chamando para construir casa porque casa estava vendendo. E cara, eu não fiz nada disso. Eu não fiz outra coisa. Não perdeu o foco. Não, eu não perdi o foco. Eu falei, cara, esse é o meu negócio. Eu preciso salvar o meu negócio. Não posso perder tempo. E era uma luta. A carne era 13, foi para 30. O bacon era 15, foi para 40. O que já era 20, foi para 40. O tomate era 30, foi para 200, a caixa. Cara, foi uma... Com quanto tempo de pandemia foi para o delivery? Eu com 60 dias eu já estava com todas as lojas abertas. Tem que montar a estrutura ali. Tem que montar a estrutura, embalagem e tal, entrar no iFood. Foi uma loucura. Mas é um caminho sem volta, né, Geléia? Cara, é um caminho sem volta, mas trabalhando cada dia. Aí a visão. Então vamos falar de visão. Teve o boom do delivery. Tanto que eu abri duas Dark Kitchen. Eu corri e abri uma Dark Kitchen no centro de Brasília para atender a região. Abri outra Dark Kitchen. Além de fazer delivery das minhas lojas, eu abri uma Dark Kitchen lá em Taguatinga para atender a região de Taguatinga e Serândia. Era o que eu tinha para o momento. Explica para a gente o que é Dark Kitchen. É uma cozinha que atende vários restaurantes? Não, é uma cozinha que você não atende mesa. Ah, tá. Existe centrais de Dark Kitchen com vários restaurantes e eu montei uma Dark Kitchen com duas marcas minhas, que era o Geléia e eu estava doido. O cara só vai lá retirar? Só vai retirar. Eu não tenho atendimento em mesa nem no balcão. E eu cheguei a vender, fazer 500 entregas em um dia, nesses lugares. Foi legal, gastei uma grana para montar os negócios. Só que, vamos lá, vamos ser inteligentes. Você tem quantos dias que não pede um delivery? Eu? Ah, eu peço muito. Você pede muito? É porque minha esposa não cozinha, assim. Eu quando casei com ela eu já sabia que eu não ia. Ela não me ganhou pelo estômago. Não foi, não. Hoje ela até cozinha coisas boas, assim, mas é muito leve e tal. Aquela comida mais pesada às vezes a gente tem que pedir. Tem quem cozinha em casa, mas tem que pedir. Vamos lá. A última vez que eu pedi foi quarta-feira. Quarta-feira hoje é sexta. Tem dois dias que você não pede. Na pandemia você pedia quantas vezes por dia? Cara, por incrível, assim, cada família tem a sua característica. Mas o normal, vou falar normal, tá? Números do iFood, não são meus. Números do iFood. No auge da pandemia, a média você pede três vezes por dia. no iFood. Sim. Você pedia café da manhã, almoço e janta. Até supermercado. Até supermercado, farmácia. Reabriu. Reabriu. Eu tô com mais de ano que não peço nada no delivery. Eu pego a minha família e vou comer no restaurante. Vou comer na luchonete, na pastelaria. Eu pedi até pastel, eu pedi pelo delivery. Aí aumentou o número de restaurante que fazem delivery. Aumentou o número de pedidos, só que esse pedido hoje, ele tá quase igual em 2019. Antes da pandemia. Antes da pandemia, porque as pessoas estão na rua, as pessoas estão nas festas, nos shows, nos casamentos, nas formaturas, estão em todo lugar. Aí eu tô vendo o movimento dessas dark kits diminuindo. Diminuiu venda, diminui lucro. Diminuiu venda, diminui lucro. Sabe o que eu fiz agora? Agora. 15 dias? Fechei duas dark kits. Cada um com cinco funcionários. Reaproveitei em outras unidades. Fechei. Gastei uma grana, fechei e tal. Gastei uma grana agora pra deixar a loja igual pra devolver pra imobiliária. Por quê? Porque eu já enxerguei, só se tivesse outro vírus, maldito aí. Eu já enxerguei que o delivery não é meu business. Não é meu negócio. As lojas têm, sai da mesma loja, mas o meu negócio de atendimento tem mesmo. Agora. Mas essa opção continua pra quem quer? Não, não. Eu tenho 12 lojas no iFood. O cara acha a gelene quanto é lugar. Porque tem um raio. Então eu fechei no centro de Brasília, mas a loja das Norte, eu tenho loja das Norte, no Ceúbio e nas Açú. Só não é o principal seu e nunca vai ser. E não quero que seja tão cedo. E aí, só que tem um porém. Você passa em frente hoje das principais hamburguerias do Brasil, tá? Você vai em São Paulo. Tive em São Paulo agora em junho e eu fiquei assustado. Eu fui nas hamburguerias que sempre peguei fila, não tinha ninguém. Qual é a tendência? O que as pessoas... Hamburguer virou muito comum, tem em todo lugar, então tem no iFood. E os restaurantes legais, os barzinhos legais, também tem hamburguer. Sim. Casa de carne, que antes não tinha hoje. Casa de carne. Essas casas de carne, todas as casas de carne tem um hamburguer maravilhoso. É. Então, por exemplo, eu fui domingo agora, passado, jantar, domingo à noite, fui jantar domingo à noite, nove horas da noite, num restaurante que eu gosto, no Gama. Tinha lá 50 pessoas, tem 300 lugares. 40 eu estava comendo hamburguer. Só eu e minha mulher comendo carne lá, meus meninos, macarrão. Eu falei lá, meus clientes aí. Olha onde estão os meus clientes. Então, aí a visão. E aí pensando, desde que começou a pandemia, eu pensei, bom, uma hora eu vou ter que ter o pulo do gato. Eu preciso nova... Eu fui o cara no Gama, a gente inovou bastante no Gama, a gente inovou com o food truck, a gente inovou com a hamburgueria, a gente está no pontão do Lago Sul. Ponto fantástico. Ponto fantástico. Então, assim, mas eu preciso ir para a mídia de novo. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Você que assiste a gente em todo o Brasil, em todo o mundo, por causa da internet, Lago Sul, uma área muito nobre aqui do Distrito Federal, a área mais nobre, na verdade, tem qualidade de vida e de primeiríssimo mundo. E o coração, a parte mais, vamos dizer assim, sofisticada do comércio é o pontão e você tem uma loja lá. Eu tenho uma única que vende hambúrguer. Os restaurantes lá também vendem hambúrguer. Sim. Lá tem uma casa chamada Winnie Garden, eu fui lá esses dias, comer uma burrata, tomar um vinho, comprar o cardápio e o hambúrguer. Sim. Aí eu mandei uma foto para o dono, né? Ah, estou aqui. Ele falou assim, pô, o hambúrguer é bem legal, mas não vou te oferecer não, né? Eu falei, você vai te matar. Aquele restaurante que todo mundo conhece, tal, de frutos do mar, tem hambúrguer. Tem hambúrguer. É isso. E aí, e aí eu venho pesquisando o que está lotando, o que está lotando, o que está lotando. E o hambúrguer, eu sou comedor de hambúrguer desde menino. Já trabalhei no McDonald's, então nunca vão deixar de comer hambúrguer. O McDonald's forma os comedores de hambúrguer, né? Começa com as crianças ali, e tal, e eles formam. E aí você, qual o cenário do hambúrguer hoje? Você tem os fast food, McDonald's e Burger King sempre cheios, sempre cheios, por vários motivos, não vamos entrar nesse mérito, são vários métodos, dá 10 horas de aula que eles dão para a gente. Se você quiser aprender, vai ver o que os caras fazem. E as hambúrguerias gourmet tudo vazias, a sua grande maioria. Não tem mais o que inventar nas hambúrguerias. Até porque, dentre essas gourmet, não sei se você concorda comigo, às vezes vou falar uma coisa polêmica aqui, se você não quiser concordar, a sua opinião é mais importante. Acho que muita hambúrgueria gourmet veio para mostrar que quando é muito bem feito é muito diferente, muito bom, especial e tal. Mas tem algumas que vieram para mostrar que o McDonald's e o Burger King não era tão ruim assim como se falava, porque às vezes você vai numa hamburgueria e você fala, caramba, está dizendo que é gourmet, mas se eu for no McDonald's eu vou comer a mesma coisa. Não estou dizendo de todas, mas tem umas que não tem o produto premium que diz que vai entregar. 95%. Então. Aí está fazendo, está fazendo, eu falo uma coisa para você, meus meninos, tem 12, 14 anos, vamos comer um hambúrguer e eles querem ir lá no Bomba, eles querem ir lá no carrinho de rua. E é bom, né? Pô, é maravilhoso, essas caras fazem, minha nutricionista que não ouça, nem meu personal que eu estou falando isso, é por isso que eu não estou tão forte como deveria estar, tão má como deveria estar. Eu amo comida de rua, sou apaixonado, aquele negócio grandão ali. E o refrigerante tem que vir no copo, tem que vir no copo, porque é o goianino, mineirinho, sei lá, é justamente isso que você falou. E aí, aí eu fiquei, mas eu falei, cara, eu tenho quase meio século de vida, né? Por fora, na certidão, mas a minha cabeça é de adolescente. Eu não aceito muitos colegas, o que acontece no ramo da alimentação? O cara entra e tal, ganha um dinheiro e tal, investe em outras coisas, e na primeira oportunidade ele quer sair, porque é muito estresse, é muito desgastante, é sábado, domingo, feriado, eu posso estar num navio, num cruzeiro, que eu estou com um problema resolvendo. Trampo, né? Não tem jeito, tem que resolver o problema e é desgaste. E os caras saem do ramo. E eu não quero sair do ramo. Então, eu vou chegar num ponto aqui bem interessante de ideia. Esse dia eu fui num evento, num restaurante aqui, um evento gastronômico, uma grana para participar, tinha 100 participantes aqui de Brasília. O cara, quando eu cheguei, eu comecei a olhar, 20 anos, 25, 30, 35, eu sentei numa mesa com uns caras, 30 anos, 35, aí eu chamei o dono do evento e falei assim, cara, tem alguém mais velho do que eu aqui? Cara, tem, já tem, 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 tem. Não tem. Olha o problema que nós temos, jovens senhores. Eu estou quase 50 anos, os meus concorrentes têm 20, 30, 35 anos. Os caras estão voando, então eu preciso ter cabeça que esses caras têm. Então, eu continuo, eu acordo todos os dias e falo, eu tenho 30 anos de idade, e eu vou pensar como esses caras pensam, como os meus concorrentes pensam, eu não vou deixar eu cair, fazer o que os caras fizeram, ficar velho. Ah, não, porque eu não preciso mais, porque eu já conquistei a minha independência financeira. Fato. Graças a Deus, a gente conseguiu isso. Mas o amor é tão grande por gerar emprego, pela marca que a gente construiu, e se você pensar bem, poucas marcas permanecem de alimentação, elas morrem pelo meio do caminho. Enfim, os nossos filhos não assumem, enfim. Mesmo em Brasília, né? Geral, é geral, não perpetua, morre, acaba, aqui então parece que morre com 5 anos, acaba, você vai num bar legal, num restaurante legal, porque assim, quando ele não existe mais, não mudou de nome, enfim. Eu dei o exemplo de Brasília, porque como eu não sou daqui, cheguei em 2002, quando eu cheguei, as pessoas, e eu sempre gostei de sanduíche, de hambúrguer, então as pessoas falavam de algumas marcas que hoje não estão mais aí, mas eu percebia que tinha um apego até emocional com relação a essas marcas, e mesmo assim, elas não duraram, elas não estão mais aí, né? Muitas, muitas delas, porque simplesmente o dono cansou. Né? Teve a, por que a gente empreende? Pra pagar a conta. Primeiro a gente empreende, o cara fala assim, já é, eu fico o pé da vida quando o cara, ah, você tem que ter um propósito, vai montar um negócio, um propósito, meu irmão, o meu propósito era só pagar a minha conta de água e ir lá em casa, e ir almoçar. Ponto. Por muitos anos, o propósito da nossa empresa foi pagar as contas em dia, era um desafio. Ponto. Aí os caras querem que você crie um negócio, um propósito, essa turma aí são meio chateados com eles, mas vamos lá. Tudo de assunto. Vou falar agora de visão. Alguém está fazendo algo de sucesso. Em qualquer área. Alguém está tendo um consultório odontológico bombado, que está no Gama tem um que é incrível, o cara lá está, antes de ele inaugurou lá um lugar lá e chegou. Cara, eu fiquei seguindo na rede social, cara, que cara legal. O cara fez a inauguração da clínica odontológica dele, o cara tocando saque, chegou lá no ABMW conversível. Cara, se meus dentes fossem tudo implantado aqui, eu ia lá. que dá vontade de tratar no consultório do cara. Então, tem um cara no consultório odontológico arrebentando, tem um nutricionista arrebentando, tem, sabe, tem alguém. Então, vai lá, veja o que o cara está fazendo e faça igual. Ponto. E aí, eu falei, eu preciso lotar minhas lojas de novo, cara. Eu estou vendendo bem, está dando grana, está legal, mas nunca mais eu vi uma loja minha lotada, a não ser do pontão. Eu sou de trinco, mas no evento arrebenta, mas eu tenho lá 100 lugares e o máximo que chega é 50 pessoas. E aí, dizem, é legal porque as pessoas falam assim, pô, mas você é um gênio, que ideia maravilhosa, como é que você teve essa ideia maravilhosa? A gente começou um rodízio de mini hambúrguer. Cara, é algo surreal. Começamos, tem 37 dias na Unidade de Santa Maria, tem fila todos os dias. Caramba, parabéns. Começamos ontem no sudoeste. O que é o rodízio de mini hambúrguer? Rodízio de mini hambúrguer. A gente serve uma petisqueira com vários ingredientes e a gente faz os mini hambúrguer, entrega no pão com queijo, carne e angus da melhor qualidade e tem os molhos. Aí eu sirvo para você, você monta. Entendi. Você come só com carne e queijo, você come com um tipo de maonés, come com ketchup, come com batata frita. Caramba. Aí tem os acompanhamentos. Tem dois tipos de batata frita, anel de cebola. É muito legal, a experiência é surreal. Aí inauguramos foi você que falou disso para mim. Inauguramos ontem no sudoeste e já estava entupido. Caramba. A gente já saiu nos 15 perfis de comida aqui de Brasil desse do Instagram. Tem um? Tem um? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar as visualizações. Não, os números é surreal. Eu vou mostrar você não tem ideia. Um milhão e trezentas mil visualizações. Olha para isso aqui, cara. É, gente. Um milhão. Vem. Um milhão e trezentos e quanto aí? Viu o vídeo? Um milhão e trezentos e sessenta e sete. Quantas pessoas compartilharam? Compartilhado foi cento e doze mil, é isso? Cento e... Você sabe o que é cento e doze mil pessoas? É muita gente. São dois maracanãs lotados compartilhando um post, cara. É. E aí esse alcance é incontável, porque daí você não sabe para quem chega. Aí, quantas pessoas salvaram? Salvos... Cadê mil óculos, Paulinho? Dezessete mil isso? Dezessete mil. Esse perfil de comida aqui de Brasília, ele tem... Eu já operei. Rapaz, eu sou todo montado, tá faltando só uma esticada. Eu já troquei os dentes e tudo. Eu morro de rir. Eu já estou na quarta dentição, né? Teve a de leite, teve a segunda, aí teve os implantes, aí esse dia recente eu troquei tudo de novo. Né? Sorriso novo. Sorriso novo. E eu já operei. Eu tinha sete graus. Então, eu enxergo muito bem que eu já operei. Deixa eu ver se eu consigo ver de longe aqui. Ó, esse perfil tem 425 mil seguidores. Esse é o Rolesano. Esse é o Rolesano. Olha que incrível. Aí você vem aqui, nos números, nos números deles. A média deles é trezentas mil visualizações. Esse número aí eu não consigo enxergar, não. Trezentas mil, vai perto. Trezentas mil visualizações, quatrocentos. A gente teve um milhão, trezentas e cinquenta mil visualizações. Fora da curva, né? Fora da curva. Por quê? Produto extremamente inovador. É. A forma de vender hamburgo foi super inovador. E onde é que tem? Sudoeste? Hoje tem, hoje, hoje, no dia de hoje tem no GAN, tem na Santa Maria e no Sudoeste. Daqui um mês, pode ser quando o cara assista esse vídeo aqui, eu já tenho em seis unidades. A gente vai colocar em seis ou sete unidades que tem estrutura para receber, tem que ter mesa e tal, tem que ter uma cozinha ampla, tem que ter um investimento, muda tudo o jogo. Loja que tinha cinco funcionários passou a ter doze, loja que tinha oito passou a ter dezesseis. Mas também o ticket sobe muito. Sobe lá em cima e tal. E o melhor de tudo, né? O que é o melhor de tudo? Está comentado. Está na boca do povo. Está na boca do povo. Só esse perfil teve um milhão e trezentas mil visualizações. Só esse perfil. E fora os outros perfis de comida que estão indo lá nos visitar. Fora os influencers que estão indo lá. Olha que legal. E essa cadeia toda que você está falando, muito legal. Muito legal. Vamos ver se a gente consegue colocar na edição também para o pessoal ver. E essa cadeia que você está falando ela é muito interessante porque quando você fala do um milhão de visualizações, obviamente que para você é muito bom, mas movimentou o perfil do cara, né? É um conteúdo que funcionou para ele, né? E está cobrando uma grana, viu? Eu falei para ele que eu quero que fique mais caro ainda. Por quê? Eu fiz esse negócio com ele aqui tem 37 dias. Sabe que dia ele arrumou vaga para mim? De novo, 28 de outubro. 70 dias depois que ele conseguiu arrumar a vaga na agenda. Esse perfil é incrível. É muito bom. O cara faz um trabalho incrível. E aí pergunta, ele inventou... Vamos falar de negócio aqui? Bora. É ele mais uma pessoa aqui. Faturamento altíssimo. Eu falei... Você se inspirou em qual perfil? Não, você já estava fazendo em São Paulo, Belo Horizonte e tal. estava fazendo dessa forma. Existem os perfis de comida em Brasília que apresentavam a comida de uma forma. O Rolesano começou, inovou, copiando de fora, mas ele foi o primeiro. Agora todo mundo faz igual a ele. Copiou o bom. Ele copiou o bom. Não inventou o ruim. Não inventou. Jalé, da onde você tirou a ideia do... Rodízio de hambúrguer. A vontade de dizer assim, ah, eu acordei, dormi, acordei com essa ideia maravilhosa. Eu sou o cara. Não, já tem gente fazendo. São Paulo, Rio. Eu fiz do meu jeito. Que legal. O cara lá entrega o hambúrguer de um jeito. Eu mandei fazer umas tábuas personalizadas. Que é o lance da inspiração, mas não da cópia. Os caras lá fazem com uma petisqueira descartável. Eu faço com a petisqueira de melanina. O cara entrega uns molhos e lá no copinho de plástico. Eu comprei uns porta-molho que os caras usam no sushi. A embalagem está aperfeiçoada. Então, assim... E fui ver os caras fazerem. Fui lá. Fui entender. Fui fazer. Eu sei que... Ah, vou fazer. E eu tenho um time muito bom, né? Eu tenho um time muito bom que está executando. E é muito legal ouvir você falando isso, porque essa liderança sua faz toda a diferença, mas sozinho a gente não faz nada, né, Gelé? Cara, e vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho muitas qualidades no empreender. A gestão de pessoas, eu costumo dizer que não é... Não é a minha maior habilidade. Não é a minha maior habilidade. Só que a gente vai juntando pessoas parecidas com a gente. Aí quem não aguenta... Porque é o seguinte, eu peço pra fazer só uma vez. A segunda eu vou eu mesmo fazer. E quando eu não sei fazer, eu contrato o melhor que tem. Eu trouxe pra minha operação agora um cara de 19 anos no McDonald's. O cara tem 38 anos, entrou no McDonald's com 18. Passou 19 anos lá, um cargo altíssimo, e eu... Não que eu tirei ele de lá, não. Aproveitou a oportunidade. Ele saiu, tava cansado, saiu, fiquei conhecendo, eu trouxe o cara do Rio de Janeiro pra cá. Olha que doideira. Puts, meu irmão, mudança, salário alto, uma despesa enorme. Mas eu coloquei dentro do meu negócio um padrão de gestão de pessoas e gestão de processo. Porque é assim, você vai lá na alimentação e fala pro cara, olha, você tem que fazer assim, assim, assim. Aí amanhã o cara faz assim, assim, assado. Então isso tem que ser ensinado todo santo dia. E eu trouxe esse cara... E é cultura, né? É cultura. No rádio é assim também. Então, a todo lugar é assim. E chega um momento que vem um choque de maneira de enxergar, né, o negócio. Porque tem pessoas, não todas, óbvio, que pensam assim, não, mas eu faço desse jeito, tem que ter esse diferencial. Ah, mas eu vou fazer tudo igual e tal. Amigo, é padrão. Né? Padrão. Eu tô fazendo isso há 19 anos. Eu tô fazendo isso há 19 anos. E aí, esse cara, e pra mim, eu já contratei várias pessoas do MEC, do Girafas, e chegou e não deu certo, não bateu. E esse cara, como eu... Eu falei, cara, eu quero que você cuide do processo. Eu quero saber quantos hambúrgueres foram jogados no lixo. Eu quero que meus gerentes saibam o que é uma contagem. Eu quero que eles aprendam a fazer compra. Eu quero que eles entrem no sistema e vejam, olha, eu vendi aqui 100 latas de Coca-Cola no sábado. Puts, eu preciso ter no sábado 120. Ah, eu vendi 500 hambúrgueres no domingo, no sábado de pagamento. Mas no último sábado do mês só vende 250. Mas isso o cara tem que ensinar e olhar o sistema. E eu não tenho paciência pra isso. Tá em outro momento, né? E esse cara é o rei da paciência. Então, tudo que eu não sei fazer, eu pago pra alguém fazer. Então, eu não sou o melhor cara da gestão de pessoas. Mas pago melhor do que todo mundo. Eu não sou o cara mais legal do mundo, mas eu não tenho processo trabalhista. Porque eu pago direito, pago justo. Então, eu não sou aquele cara que chega, que abraça, não sei o que, ontem um gerente meu disse que não ia trabalhar porque o carro dele quebrou. Falou lá no grupo lá e tal, tava no meio do caminho. tá sabendo aí de um Uber, já ouviu falar? Falei pra ele, falei pra ele assim, pega um Uber, vai trabalhar. tu te dá o telefone de um guincho, você chama o guincho e manda o cara deixar o carro aonde você quiser. E você vai trabalhar. E aí como é que você vai embora? Você vai embora de ônibus, a pé, do jeito que você quiser. Mas você vai trabalhar. E amanhã, e amanhã, nós resolvemos o problema do seu carro. Aí daqui a pouco, ele disse, chefe, pô, o carro ficou mil reais pra arrumar, eu paguei 250 de guins, cara, eu tô despreparado. Falei, quanto é que ficou tudo? Não, tudo, mil e três anos e novecentos. Falei, tô fazendo um pix pra você. Pô, você vai dividir pra mim? Falei, não, tô te dando de presente. Tá resolvendo o seu problema. Agora, se você não fosse trabalhar ontem, meu irmão, eu vou dizer uma coisa pra você, não sei o que ia fazer com você. Então, eu sou esse cara. Eu sou um cara prático. Resolve. Quer ver um problema? Às vezes o cara fala assim, é... Não, vou falar isso não, porque... Eu sou muito prático. Só resumir, eu falo, você é médico? Então, o resto da história eu não contei. Você é médico? Não, então, meu irmão. Aí você cria na sua cabeça o enredo todo. O enredo. Eu falo, você é médico? Você é veterinário? Né? Eu preciso de você lá na empresa. Então, mas eu sou o cara que resolvo o problema do cara. Mas de alguma forma, você mostra qual que é a cultura da empresa também, né? Valoriza dessa forma. É o chute, como é que eu vou ficar sem o gerente? Não tem como. Não tem como. Onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Cara, você encontra eu, né? Esse cara bonitão aqui. Eu nem contei a história dessa camisa. Bonita. Você não perguntou. Né? Bom que você volta outra vez, né? Você encontra no meu perfil, eu sou o Geleia, né? É um perfil pessoal, onde lá eu dou dicas e tudo e tal. E, enfim. Quando eu sumo de lá, três, quatro dias, eu estou viajando. Uhum. Geleia, você não mostra as viagens que você faz? Não, não, não. Personal, esse cara que mostra a vida lá deles, andando, andando, isso aí você tem o cara lá. Lifestyle. É Lifestyle. Poxa, você não mostra o seu Lifestyle? Cara, tem dia que eu ando numa BMW, no dia eu tô numa Montana. E tá tudo certo. Quem foi que cadastrou meu carro pra entrar aqui hoje? Paula Renato? Pede a foto do carro lá pra ver. A menina me pediu a placa do carro, eu mandei a foto. É uma Montana, 2008. Legal. Não preciso não aprovar nada pra ninguém. Mas também não preciso mostrar uma casa de seis milhões que eu gastei que eu moro. Não tô... Tá entendendo? As pessoas mostram, só que não mostram a minha casa. Então eu posto quase todo dia. Quando eu sumo, cara, eu estou viajando, com a minha mulher, com a minha família e tal, e eu não preciso mostrar. Cara, eu só posto quando eu tô comendo, quando eu como num carrinho de cachorro quente que eu nunca comia, aí eu posto. Legal. Eu não vou postar que eu tô comendo lá no Touro, lá no Dudu Camargo. Não, você ia bester, você ia pra outras coisas. Não preciso provar nada pra ninguém. Então eu posto ensinamento. Então segue, eu sou o Geléia, se você quiser ensinamento. Se você quer ver hambúrguer, você segue lá Geléia e hamburgueria. E se você quer saber onde tá uns food trucks, Geléia, food truck. E pra quem, de repente, tem uma vontade de ter uma consultoria, contratar essa tua sabedoria do ponto de vista empresarial, no Eu Sou Geléia tem o teu contato. É, no Eu Sou Geléia tem meu contato lá e tal. Se entrar na fila longa... Legal. É, vai ter. Não é o meu business, né? Uhum. E demanda tempo, né? Demanda tempo. E eu não vou fazer o cara me pagar e não ter resultado. Então eu dou uma consultoria lá no Pará agora, online. Putz, arrependimento, uma taça. Porque acontece, eu tenho que fazer bem feito. Então eu gasto tempo com o cara, brigo com o cara. Sim. E tempo é algo muito valioso. E aí o que acontece? Eu tenho quatro filhos, né? Então eu tenho que cuidar. A menina me perguntou aqui, você dá conta disso tudo sozinho? Eu falei, aonde? Nunca, eu não dou conta. Ninguém faz nada sozinho. minha esposa cuida do principal e do mais trabalhoso, que é o administrativo. É do tipo assim, um fornecedor cobra um boleto lá, a gente não pagou. Ah não, ok, eu vou verificar. Tá pago. A Receita Federal agora, uns três meses atrás, queria me cobrar duzentos e poucos mil reais de três anos atrás, que a gente, enfim, não tinha pago. Acontece. Acontece. A gente tem papel até seis anos, você manda guardar até cinco. Vai lá, e minha mulher é assim, super organizada. Olha, na prateleira tal, no arquivo tal, do ano tal, do mês tal, você pega a pasta lá, pega a pasta tal, veio tudo empoeirado lá, tirou, olhou, mandou pra contabilidade, só quanto eu paguei, desses duzentos e poucos mil, nada. Tava tudo pago. Por isso tem que ser organizado. Tem que ser organizado. Então, eu não sou esse cara organizado. Então, eu não faço tudo sozinho. Mas você foca no que você é diferenciado, fora da curva. É, o meu foco é, é, realmente, é, eu tenho um, eu costumo dizer o seguinte, e aí, esse dia eu vi um famosão aí, cinco milhões de seguidores, falando a mesma coisa que eu falo há anos. Ele falou a mesma coisa. Qual é o melhor hambúrguer da tua cidade? E aí, bota aqui embaixo. O cara botou no vídeo dele lá. E aí, o povo botando. Agora, escreve pra mim, qual que é o mais conhecido? Irmão, cem por cento. Qual é o hambúrguer mais conhecido do Brasil? O McDonald's. O McDonald's. Ele é o melhor? Não. Então, o Geleia, e aí eu falo pras pessoas, em qualquer ramo, qualquer ramo, seja o que for, você não precisa ser o melhor cantor. Você só precisa ser mais conhecido. Você não precisa ser o melhor cachorro aqui. Você precisa ser o mais conhecido. Então, o Geleia, ele trabalha 24 horas pra ser o mais conhecido. Eu tenho 20 camisetas dessas. Minha mulher fica louca. Ela quer sair comigo e eu viajei com esse dia com ela, botei escondidinho lá na mala, ela tirou. Eu quero andar assim, com esse boné, com esse, fazendo propaganda da minha marca. Porque eu quero ser o mais conhecido. Porque ser o melhor é muito difícil, cara. É muito difícil ser o melhor. Qual é a melhor picanha de Brasília? Qual é o melhor restaurante? Cara, é muito difícil. Olha, qual é o hambúrguer mais conhecido de Brasília? Depois do MEC. Geleia. Geleia. Parabéns. Gostamos muito da tua aula aqui pra nós. E é bom que já deixa espaço. Temos campo, Paulo, Renata, Câmara, para mais episódios com Geleia. É verdade? E você aí de casa, com certeza, gostou também deste telecurso que tivemos aqui pra você aprender a empreender e também entender que o desafio é diário e se reinventar é necessário com coragem. Um abraço. Obrigado, viu, Geleia? Eu que agradeço. Muito feliz, muito honrado. Vocês não têm noção da emoção de estar aqui com você, estar aqui nessa empresa, né? Ah, eu queria contar mais uma coisa. Só mais um, assim, né? Por que eu sou fã dessa empresa? Foi meu primeiro emprego. É verdade. Você já me falou isso. Você sabia quando eu trabalhei pra vocês aqui? Gazeteiro. Gazeteiro o nome? Não. A gente chamava de vendido. Eu era o vendedor de jornal. É. Você falou disso, né, Fundo? Foi. Quando chega aqui, muita gente fala foi meu primeiro emprego. Foi meu primeiro emprego. Então eu sou apaixonado por essa empresa. Três ou quatro já empreendedor top da cidade que começaram assim. Deixa eu te falar. Os meus maiores sonhos, sonhos, que eu já realizei, já realizei todos na vida, eles nasceram trabalhando aqui. Por quê? Meu sonho de ir pra Disney. Onde é que eu conheci a Disney? Nos encartes do Correio Brasileiro. Ali de turismo. Dentro do jornal. Eu tinha que fazer, eu tinha que encadernar os jornais, eu ia vender. E aí tinham as viagens, tinham as empresas de turismo que faziam propaganda. Eu falei assim, eu vou, eu vou, eu vou visitar esse local. As Estelas Barro da Vida, né? É, aí tinha outras lá também, eu vou lembrar o nome, eu sempre lembro, agora eu esqueci. Era Voitu. Voitu. Aí tinha, nossa, fugiu. Tinha no Hotel Nacional. Eu fui 19 vezes nos Estados Unidos. Eu conheço quase todos os estados americanos. E ali nasceu o desejo. Não, isso foi, nasceu o desejo. exatamente. A casa que eu moro hoje, eu sonhei com ela nos anúncios das mansões do Lago Sul que eu via no jornal. Porque tinham... Dos classificados. Dos classificados. Porque tinha os classificados baratinhos, assim, mais barato, porque ela botava só o nome, mas as grandes imobiliárias botavam a foto das casas. eu vou construir uma casa dessa pra mim. J. Lira ou Aguiar? J. Lira e Aguiar. Vende. Exatamente. J. Lira e Aguiar. Cansei de ver. Aí, foi ali que eu sonhei com a casa que eu moro hoje. Legal. Que eu construí. Foi ali, nos classificados de carro, que eu sonhava com as minhas F250. Olha. Porque tinha também. As pessoas compravam o jornal, muitas vezes só pra... Pra comprar o carro. Então, onde é que eu conheci BMW? Vendendo jornal. Eu falei, eu vou ter um BMW. E aí, quando eu tive condições, aí tirou esse lado da caixinha. Então, eu sou apaixonado por essa empresa. De coração, eu sou apaixonado. Por quê? Porque eu corri... E aí, por exemplo, tem um... O dia que eu mais vendi jornal na vida, o dia que o Mário Eugênio morreu. Sim. Repórter. Você não morava em Brasília, o repórter? O Mário Eugênio morreu. Que tinha um programa fazendo na Rádio Planalto também. Rádio Planalto, que é do grupo. Isso. E quando ele morreu, é o dia que eu mais ganhei dinheiro na vida. foi nessa empresa. Olha que doideira. Então, assim, fez parte... Eu vendi jornal dos 11 anos até os 16 anos. Você lembra da frasezinha lá, da musiquinha que eles... Olha o Correio. Ah, não. Vai passando... Pode? Pode. Vai passando o Correio. Olha o Correio. Nossa, nunca esqueci. Arrepia agora. E era com aquele dinheiro. Não, e tem outra história. O meu... Eu fui patrão aos 15 anos através do Correio Brasiliense. Eu vendia jornal. E eu vendia, sei lá, 50 jornal num domingo, eu não lembro. Aí eu comprei uma bicicleta. E aí eu passei a entregar 150 jornais. Caramba. Aí os colegas... Pô, vou comprar uma bicicleta, vou comprar uma bicicleta, vou comprar uma bicicleta. Aí eu fui comprar uma bicicleta, eu comprei outra. Aí eu dava, alugava essa bicicleta para o amigo vender jornal. E era rachado a comissão. Já era empreendedor. A comissão era 30%. Se o jornal era R$1, a gente ganhava R$0,30. Eu não lembro. Mas eu sei que era 30%. Eu rachava 15%. Mas era um negócio fácil. Daqui a pouco esses meninos compraram bicicleta e devolveram mesmo a bicicleta. E eu vi que não era um bom negócio. Tinha 15 anos. Então eu tenho uma história de amor com o Correio Brasiliense. É algo surreal. Sabe? Eu sou apaixonado por isso aqui. Poxa, que legal. Tão bom para a gente ouvir isso. Não, é muito legal. É muito legal. Porque... E aí eu tive o privilégio, ainda jovem, um dia o dono da banca me trouxe aqui. Caramba. Aí eu vi, cara. Rodando jornal. Não, diagramando. Diagramando, diagramação. Vi como é que era feito. O cara me trouxe aqui um dia não sei como, como é que isso aconteceu. Fui lá na redação, tudo. Fui na redação, aquele monte de gente escrevendo lá e tal e mostrou como é que fazia. Depois diagramava e tal até ir para as máquinas. Isso. E eu vi aquele trem rodando lá. Gigantesco. Aquele negócio. É uma indústria mesmo. E aí aquela coisa rodando já saia dobrado lá na frente. Embalado. É, até hoje assim. Que doideira. É. Sensacional, né? Não, eu vi isso uma vez na minha vida e eu nunca esqueci. Eu sei lá quantos anos eu tinha. 15, 16? Não sei. Eu não sei. E, então assim, para mim de coração estar aqui é assim emocionante. É muito legal. Muito bom. Eu senti a tua emoção. É. E eu quero compartilhar com você também aí de casa porque acho que ficou a lição mais importante dessa conversa com o Geleia. Da mesma forma que ele pegava o jornal e ali era o combustível para ele ter os sonhos, os planos, as metas futuras que ele alcançou. Então, de repente, no lugar que você está, talvez você olhe esse lugar apenas como o salário no final do mês. E, de fato, o primeiro motivo, a primeira razão é essa. Mas aproveita para sonhar também, para aprender, para imaginar, para projetar, aproveitar todas as oportunidades que aquele lugar te dá. Não é só uma questão de salário. É uma questão de mudar de vida. E se não está mudando a tua vida, tem alguma coisa errada. Ou é com a tua empresa ou é com você. Faz essa análise. Beleza, seu Geleia? Um abraço, meu irmão. Obrigado pela aula, viu? Ó, ele falou que gostou. Você gostou? Muito. Se você não me chamar, mas pelo menos cinco vezes ele está mentindo. Eu já chamei ele 82 vezes. Ele que não podia vir. Ele que não larga lá. Valeu, gente. Valeu, Geleia. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.